No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Um veículo corta de cor verde, placas IJN7829, colidiu contra um portão de uma residência na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Arrozão, na tarde desta quarta-feira, 29 de novembro. Conforme informações da Brigada Militar, o motorista perdeu o controle do veículo, ocasionando o acidente. Ninguém ficou ferido na colisão, sendo registrado apenas danos materiais. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.